Não, a tartaruga não é mole, não Não, a tartaruga não é mole, não Todo mundo diz, todo mundo acha A tartaruga anda bem devagar Ela demora a chegar, ela não ultrapassa A tartaruga não pode capotar Ela carrega, ela esgosta uma coraça É o bichinho mais antigo na praça Se tem perigo, ela encolhe a cabeça Se tem plantinha, ela devora na raça Não, a tartaruga não é mole, não Não, a tartaruga não é mole, não Se vem do mar, ela cava um buraco na areia Pra guardar seus ovinhos e não virar ceia Ela pode viver um montão A tartaruga não é mole, não Tem tartaruga na terra, tartaruga no mar A gente ama tartaruga em qualquer lugar Vamos cuidar bem delas, no mar ou na terra A tartaruga a gente tem que preservar A tartaruga a gente tem que preservar A tartaruga a gente tem que preservar Não, a tartaruga não é mole, não